As aulas do Saber Direito desta semana te ensinam sobre locação e direito de vizinhança. O advogado e professor de direito imobiliário e mestre em políticas sociais, Júlio César Sanches, explica as formas de locação, ações locatícias, direito de vizinhança e outros assuntos relacionados ao tema. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. Telespectador da TV Justiça, querido aluno de todo o Brasil, sou o professor Júlio César Sanches, estamos de volta com o nosso programa Saber Direito e, para relembrar o que foi passado na aula passada, falamos das ações locatícias. Quanta coisa, hein? Foi falado, hein? Claro, nosso curso é voltado para a prática, para a prática jurídica. O intuito é te ajudar, você que está prestando aí exame de ordem, segunda fase, prática jurídica, você também que acompanha o nosso programa para desenvolver a prática. E você, curioso, que gosta do assunto, acha interessante, necessita de informações práticas, tá bom? Nosso tema especial é locação, mas também tratamos de direito de vizinhança e outros aspectos, falamos até sobre o uso do capião. Nas ações locatícias, não vamos esquecer, ações locatícias são diferentes das ações processórias, hein? Ações processórias é a proteção da posse, é aquela questão do esbulho, turbação, reintegração de posse, manutenção de posse. Já as ações locatícias, é importante falar que nós estamos falando das ações voltadas ao contrato de locação. Contrato de locação, esse que pode ter o despejo por falta de pagamento, ou ainda o despejo por descumprimento contratual. Nós temos também a ação revisional, falamos sobre ela. A ação revisional, uma ação que serve tanto para o locador como para o locatário. O intuito é aumentar o valor do aluguel ou baixar o valor do aluguel. Olha que interessante, olha quanta coisa a gente conversou aqui, quanta informação importante e pertinente para você. Falamos também a respeito da ação de consignação de aluguel. Aquela situação que o locador sumiu. O locatário quer pagar o aluguel, mas não acha o locador. O que fazer? Ah, não, eu vou pagar. Tranquilo, né, professor? Não pago nada, não pago nada, e eu seria que sumiu mesmo. A culpa não é minha, não é assim. Nós temos que agir para não pagar a multa e não correr o risco de ter a situação invertida contra nós. E a situação, nessa situação, um exemplo concreto, é fazer a consignação do pagamento do aluguel. Evita juros, evita multas e evita a ação de despejo por falta de pagamento. Professor, como que eu faço essa ação? Eu tenho que provar, tenho que ter testemunhas, tenho que provar que o locador se nega a receber. Posso juntar fotos ao processo, que aquela imobiliária, aquele corretor, aquele advogado que recebia o aluguel, ou aquele locador não está mais residindo naquele local. Posso aproveitar a oportunidade e usufruir das testemunhas também. O direito imobiliário é interessante porque ele é muito didático, né? Ele é realmente autêntico nesse sentido. Nós podemos trabalhar com práticas, com declarações. Olha que interessante. Então, nesse intuito que eu quero deixar esse recado aí. Ações locatícias é totalmente diferente das ações possessórias, não dá mais para confundir, ok? Vamos lá. Agora sim, entrando num assunto pertinente, importante a respeito da locação. Professor, e luvas, hein? É legal cobrar luvas? É permitido cobrar luvas ou é proibido? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, o que é luva? Quando eu falo de luva, cobrar luva, eu estou falando, é importante trazer à tona a locação não residencial, ou seja, a locação comercial. Essa locação comercial, principalmente o comércio, a empresa, que cria um fundo de clientela, um fundo de clientes, chamado como fundo de reserva ou também fundo de comércio, habitamento, vários nomes aí, a doutrina trabalha com vários conceitos. Dentro disso, quando eu faço a locação comercial, a não residencial comercial, é importante falar que três anos no mesmo comércio, no mínimo três anos, ou seja, não mudando de atividade, no mesmo ramo, mas cinco anos no mesmo ponto, com o contrato escrito, eu gero fundo de comércio. Esse fundo de comércio é reconhecido pela jurisprudência e também é reconhecido nos nossos julgamentos, nos nossos acordos pelo Brasil. Diante disso, eu preciso falar para você aqui, luva está vinculada à locação comercial com certeza. Locação comercial é aquela locação onde o intuito é fazer uma locação para que esse imóvel seja objeto de comércio, empresa, ou seja, faça gerar circular riquezas. E aí vem a questão, luva. O que é luva, professor? Luva não é fundo de comércio. Na verdade, luva é aquela renovação de contrato onde eu solicito um valor para renovar o contrato de locação. Ou ainda, eu pego aquele ponto que está pronto, aquele comércio que está pronto, tudo reformado. E antes de fazer a locação, eu cobro uma luva. Então, eu cobro uma luva, um valor para pagar o ponto e ainda cobro o aluguel. Eu quem? Eu, o locador, o locador que faz isso. E é legal isso ou não? Então, vamos trazer a resposta agora. Em primeiro lugar, a luva, cobrar a luva no início do contrato de locação é pertinente, é lícito no início do contrato de locação. Como assim, professor? Trago como exemplo, um exemplo prático, aquele comércio que está parado. Está parado seis meses, um ano, dois meses. Mas o último proprietário, seja o locador, o próprio locador, ou o último locatário que ficou por ali, deixou tudo reformado, tudo bonito. Ou seja, o locatário desse imóvel comercial vai chegar e vai só pintar a parede, no máximo, fazer uma limpeza e vai abrir novamente o seu comércio. Olha que interessante. Nessa situação, inicialmente a luva é permitida. Inicialmente. Então, esse comércio que está pronto, que está pronto para ser utilizado como comércio, como empresa, inicialmente o locador pode sim cobrar luva. Pode cobrar luva. O que não pode ocorrer é na renovação do contrato a cobrança de luva. Inclusive é crime em infração penal. Essa questão de luva, no início do contrato legal, posso cobrar. Eu, como locador, ou oriento o meu locador a cobrar a luva se o imóvel estiver reformado, se for um ponto comercial de muito acesso ao comércio, bem localizado. E existe até no mercado esse costume de cobrar luva. O que não pode cobrar luva na vigência do contrato. Como assim, professor? Agir com a má-fé. Essa má-fé que eu falo é aquela situação que o contrato existe. De locação está vigente. Imagina a seguinte situação. Você abriu um restaurante, ou melhor, pegou um restaurante que já estava pronto. O antigo proprietário, o próprio locador, reformou esse imóvel, deixou tudo pronto. Um restaurante onde o grande objetivo desse restaurante é comida japonesa. Pronto. Esse restaurante de comida japonesa, o locador achou que não compensava, dava muito trabalho. Fechou suas portas. Bom, fechou as portas e fez a locação do imóvel. Só que para alocar o imóvel, ele queria uma luva, porque estava reformado, completamente reformado, cadeiras, mesas. Então, ele queria fazer a locação já com os móveis, inclusive. Cobrou luva. É permitido? Legal. É permitido. Pode cobrar luva. Esse locatário paga esse valor da luva, paga, abre o seu comércio e vai tocando o barco, vai tocando o comércio. Depois de dois, três anos, no meio do contrato, ou no fimzinho do contrato, o locador esperto percebeu que o locatário adquiriu uma grande clientela, que o ponto comercial pegou, deu certo. E aí ele vira para o locatário e fala assim, olha, eu reformo, eu renovo o contrato. Mas para renovar o contrato, eu quero o pagamento de uma luva de 100 mil reais, 200 mil reais. Isso é proibido, contravenção penal, porque ele está cobrando luva no meio do contrato, para renovar o contrato, já em andamento vigente. Não pode fazer isso. A luva pode ser cobrada no início do contrato, olha que interessante. No início pode. No início, aquela situação que o ponto estava parado. Você, locatário, foi lá, achou o ponto, a pizzaria pronta, já tinha o forno à lenha, já tinha as mesas. Você pagou a luva, porque já era um ponto comercial ali, fechado, mas já era um ponto comercial. Ou aberto também, já estava aberto. Você pagou o comércio, pagou os móveis, o investimento do locador ou do antigo locatário. O que não pode é o locador cobrar uma luva com o intuito de enriquecimento ilícito. Então, no meio do contrato, ele vira e fala assim, olha, ou você paga a luva ou pode sair. Só que você criou uma clientela, isso é proibido. Traga como exemplo, lá no direito do esportivo, e aí a gente está muito acostumado com isso, jogadores que acabam pedindo uma luva para renovar o contrato. Lá no direito do esportivo, isso é permitido. O sujeito pede uma luva lá e fala, eu quero 20 milhões. 20 milhões para renovar o contrato. Eu já estou jogando no clube, já sou atleta do clube há 4 anos, 5 anos. Agora, para renovar o contrato, eu quero 20 milhões. Lá no direito do esportivo é permitido. Aqui no direito imobiliário, não. Então, voltando, cuidado, muita atenção em relação à orientação que você vai passar para o seu cliente. Ou você, que é locador e assiste o nosso programa. Luva é proibido? Cuidado. A resposta aí depende. Melhor resposta no direito, inclusive. Depende por quê? Nessa situação, se for inicial, pode. Se for inicial. Agora, no meio do caminho, o contrato em vigência não pode, hein? O contrato em vigência não pode cobrar luva, ok? Então, é assim que você vai guardar, para não ter problema em relação a luvas. Importante que você guardar desse jeito que eu estou te falando, tá bom? Então, vamos lá. O nosso curso é voltado à locação e também ao direito de vizinhança. Mas o nosso curso, ele também é voltado à prática do direito imobiliário. Então, volto lá no comecinho, lá na primeira aula. Nós falamos de formas de adquirir propriedade. Você que está acompanhando o nosso programa, tenho certeza que já está craque. Você que vai responder, vai fazer uma prova de direito civil, uma prova na pós-graduação de direito imobiliário, você vai responder com êxito. Tenho duas formas de adquirir propriedade. A primeira, originária, originária, que é através do uso campeão. As ações do uso campeão, instituto pouco utilizado ainda, porém antigo, vem lá do direito romano, lá dos primórdios, lá na Grécia, olha que coisa. Pouco utilizado ainda. Uso campeão, cabe de bem móvel e bem imóvel. Uso campeão, nós temos várias espécies de uso campeão. A mais conhecida é extraordinária, que é o lápis temporal de 15 anos. Essa, conhecida também como uso campeão, vale tudo, igual a música do Tim Maia. Por quê? Vale tudo. Vale a posse terceiro, vale a posse do sucessor, vale a posse dos ascendentes, vale tudo. O próprio lápis temporal de 15 anos, ele já faz uma filtragem dessa ação. Olha que interessante. O uso campeão, de 15, ele pode cair para 10. A gente conversou sobre isso, mas para isso eu preciso ter um título e boa-fé, ou seja, eu preciso ter um documento que comprove a boa-fé. Título quer dizer um documento com boa-fé, título e boa-fé. Esse título pode ser um contato de compra e venda, pode ser um compromisso de compra e venda, pode ser uma promessa, pode ser um formal de partilha, pode ser uma carta de adjudicação. Então, é um documento que comprova que você conseguiu essa posse de forma mansa e pacífica, com boa-fé. Olha que interessante. Falamos dos requisitos desse uso campeão, inclusive. Falamos dos requisitos gerais, que são ânimos da posse, a vontade de ser dono e aquela vontade inicial. Falamos do segundo requisito, que é o lápis temporal. O terceiro requisito, sempre a posse mansa e pacífica no uso campeão. E falamos que devemos somar tudo isso ao princípio moderno. Então, nós temos três requisitos, hein? Primeiro requisito, posse mansa e pacífica. Segundo requisito, o lápis temporal, 15 anos, 10 anos, vai depender do uso campeão específico. No caso do ordinário, 10 anos. Este é o ordinário, 15. Abandono de lar, 3 anos, né? O de abandono de lar ou domiciliar. Temos ainda o uso campeão prolabore, constitucional, urbano e rural, entre outros aí que nós não vamos nem se alongar no assunto. Então, uso campeão é adquirir a propriedade de forma originária, originária. Professor, quais os documentos que eu devo utilizar em uma ação de uso campeão? Quais os documentos que fazem prova da posse? E aí, eu trago como exemplo, dentro desses documentos, eu trago como exemplo aí a conta de consumo. Energia, telefone, internet, água. São as contas de consumo. Além das contas de consumo, para fundamentar bem uma ação de uso campeão, eu posso utilizar também tributos, IPTU para a zona urbana, ITR para as zonas rurais. E com tudo isso, eu comprovo a posse. É importante falar também, dentro do uso campeão, que tem que ter um documento importantíssimo, importantíssimo, que é a planta imameral descritivo. Professor, para que eu vou colocar, incluir nesse processo a planta imameral descritivo? É requisito, eu preciso incluir a planta imameral descritivo. Eu tenho que incluir a planta imameral descritivo, que é um requisito. Professor, e você não tem a planta imameral descritivo? E você não tem aonde que eu acho? Você vai achar na sua subprefeitura, na sua cidade? Ou também vai achar no departamento de habitação? Vai depender de estado? Vai depender de cidade para cidade? No cartório de imóveis, muitas vezes, professor, eu procurei e não achei a planta imameral descritivo. O que eu faço? E aí, se você não tem a planta imameral descritivo, você vai ter que contratar um topógrafo, que vai fazer a topografia desse imóvel. Se eu tenho a planta imameral descritivo, não preciso fazer a topografia. Se eu não tenho, tenho que contratar um topógrafo, vou pagar esse topógrafo. Professor, mas lá na frente, qual é o risco de um juiz nomear um perito? E solicitar que seja feita uma perícia? Não só ocorre o risco, como vai ocorrer. Perito é um profissional da confiança de um juiz. Então, o topógrafo que você contratou para fazer inicialmente a planta imameral descritivo...